Então, vamos aqui fazer a abertura desse vinho chamado La Playa, usando aqui o nosso abridor. Lembrando que é bem prático a abertura do vinho utilizando esse equipamento. E no final aqui a gente pega a rolha, bem simples, vou guardar aqui esse abridor. E como de costume, deixa eu ver a rolha aqui, a gente vê que é um vinho chileno, está escrito alguma coisa nesse sentido aí, de que é um vinho chileno, tem alguns detalhes aqui, se eu não me engano acho que é o mapa lá do Chile. Então já vou estar guardando aqui na nossa coleção, a gente percebe um aroma bem bacana aqui desse vinho. Olá amigos e amigas, eu me chamo Tayro Siloé e estamos aqui no canal Vinhos e Cia. Hoje estarei experimentando esse vinho chileno chamado La Playa. Então está aqui, é o vinho chileno La Playa, ele que tem nota na vivino de 3.7 e está custando a garrafa em torno de 55 reais. Vamos aqui fazer a verificação desse vinho, vamos experimentar um pouquinho aqui. Primeiramente vamos verificar a coloração. Olhando aqui a coloração deste vinho, a gente percebe que ele é um vinho de cor rubi, um rubi bem brilhante. Vamos verificar aqui as suas lágrimas. Quase não estou percebendo as lágrimas desse vinho. É, não percebi muitas lágrimas nesse vinho não. Mas vamos ver agora o aroma. A gente percebe aqui o aroma de amora. Amora, temos também baunilha, percebo morango, framboesa e bem distante eu percebo o aroma de ameixa. Lembrando que esse é um vinho da safra 2020 e eu gosto dos vinhos chilenos e espero estar gostando também desse vinho. É um vinho bom um vinho assim que tem os taninos suaves aí eu não tinha dito até confirmando aqui ele é um vinho da uva cirrá é um vinho que que eu gostei como eu disse eu aprecio bem os vinhos chilenos e essa nota de 3.7 na minha opinião ela merece um pouquinho mais esse vinho merece um pouquinho mais que 3.7 e eu verifiquei esse valor não recordo o preço que eu paguei nessa garrafa mas como eu disse olhando lá pelo aplicativo da Vivino eu vi que a média que consta lá é de 55 reais então a pessoa que encontrar essa garrafa do vinho na playa no valor de 55 reais eu entendo que é um preço justo que a pessoa vai pagar e vai ter um custo-benefício excepcional vamos experimentar mais um pouquinho aqui na verdade eu disse que não lembro quanto que eu paguei mas esse vinho veio na minha assinatura da Wine então até por isso que eu não lembro o preço que foi pago nessa garrafa porque eu pagava a mensalidade eu até então tinha 3 planos de assinatura hoje estou apenas com um até porque eu estou preferindo ir nas adegas e nos locais onde compro e eu mesmo estar escolhendo os vinhos deixei uma assinatura uma única assinatura mas estou optando por essa por essa opção estou escolhendo essa opção de estar eu mesmo verificando conversando com as pessoas e estar eu mesmo adquirindo as garrafas que eu quero mas eu gosto muito do trabalho da Wine eu entendo que eles conseguem selecionar bons vinhos a preço razoável então se você não tem uma assinatura da Wine eu não estou ganhando nada por estar dizendo isso mas eu acho que é um plano bacana até porque você tem a comodidade de estar recebendo na sua casa um vinho então assim é muito bacana quando chega a sua caixa com seus vinhos com a revista é bem interessante principalmente para quem está começando nessa vida dos vinhos está iniciando as degustações existe planos ali de preço bem simbólico com bons vinhos então é isso vamos aqui apresentar o próximo vinho que nós iremos tomar no nosso próximo vídeo é um vinho italiano eu também gosto muito dos vinhos italianos é alguns decepciona já tomei alguns aqui que eu não gostei tanto mas eu espero que esse aqui chamado Conte Fosco que ele seja um vinho tal qual alguns vinhos italianos que eu experimentei e gostei muito e finalizando esse nosso vídeo eu quero mandar um abraço para o meu sobrinho Pedroca o Pedro é um garoto que sempre que vem aqui em casa pede para jogar videogame é um garoto que eu gosto Pedroca grande abraço a você e estendo esse abraço a todas as pessoas que assistiram o nosso vídeo até o final fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau